O fisioterapeuta em Ouro Fino, Paulo Henrique Quiste da Silva, recebeu na noite de sexta-feira, dia dezoito, a comenda cinquentenário de regulamentação da fisioterapia e da terapia ocupacional. Entre mais de vinte e cinco mil profissionais da área no estado, setenta e dois foram escolhidos para receber esta homenagem ocorrida na Assembleia de Minas. Paulo Henrique recebeu pelo mérito comunitário, juntamente com mais três mineiros e comenta. É com muita honra, muita satisfação pessoal minha que vem aqui compartilhar essa homenagem que nós recebemos agora sexta-feira na Assembleia Legislativa aos cinquenta anos da regulamentação da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil. Foram várias categorias, vários tipos de mérito e eu me encaixei no mérito comunitário, assim definido pelo próprio Crefito quatro. Está voltado para aqueles que atuam profissionalmente em favor dos interesses da coletividade, prezando pela defesa do direito à saúde da sociedade. Nesse mérito comunitário foram apenas quatro, eu e mais três. No estado inteiro de Minas Gerais, somos por volta de vinte e cinco mil profissionais, a maioria fisioterapeutas, dois mil e pouquinhos terapeutas personais. Na homenagem foram dado essa comenda a cinquentenário apenas setenta e dois profissionais em todo o estado de Minas Gerais. Vocês eram quatro em favor do comunitário, os outros eles eram em vários tipos de mérito? Foi subdividido em mérito acadêmico, assistencial, associativista, científico e legislativo e também o mérito profissional. Então a gente fica feliz de estar enquadrado e agradeço aos meus colegas por ter indicado o meu nome. Honra muito a fisioterapia de Ouro Fino, os fisioterapeutas do sul de Minas e honra muito a fisioterapia no Brasil. Gostaria de deixar também bem claro que o Crefito quatro vem fazendo um trabalho espetacular, impecável, diante da presidência do doutor Anderson Luiz Coelho, que vem desenvolvendo um trabalho em prol a fisioterapia e até a terapia ocupacional em âmbitos de Senado, Assembleia, Câmara de Deputados, eu garanto a todos os colegas profissionais, não porque eu fui homenageado, por uma questão de que eu vejo de perto hoje o trabalho do Crefito. Vale a pena ter um conselho com um presidente extremamente toante como o doutor Anderson. E Paulo, você ouviu lá o motivo pelo qual eles escolheram você com mérito comunitário. O motivo é pelo trabalho meu que a gente faz inclusive também politicamente para defender a saúde da população. Não só no meu caso, num termo específico fisioterapia. Luto pela população politicamente junto a outras áreas, como câncer, como problemas de visão. Então eu tento ajudar a nossa comunidade com Ourofino com indicações, levando a consultas e fazendo que eu possa em prol a saúde do nosso. Também outros apoiamos através de leis, através de ofícios, através de manifestações, para que as coisas consigam acontecer no Brasil. A gente precisa acreditar nesse país. E faz tempo que você faz isso? Há quanto tempo? Inicialmente comecei com essa aí lá em dois mil e dois. A gente tem bons contatos, graças a Deus. Tá conseguindo sempre algo pra Ourofino, em vários outros setores. Mas como aqui hoje estamos falando sobre fisioterapia, a meu maior sonho é que o presidente da república sancione aquele projeto de lei que insira o fisioterapeuta, uma estratégia de saúde da família. Aí a gente também pode estar morrendo feliz com a causa fisioterápica no nosso país. E por que lá em dois mil e dois você começou a fazer isso? Porque a gente vai aprendendo com a vida, Luciano. Então a gente manda um ofício, manda dois, as coisas acontecem, e você manda o terceiro, quarto, e você manda pra segurança pública, e a gente vai conseguindo atos que a gente pensava impossíveis. E hoje eu tenho um contato muito bom com várias pessoas que me auxiliam e reconhece também o nosso trabalho em pró a fisioterapia e outras áreas que a gente tá tentando ajudar a população. Ou seja, um cidadão pode começar a fazer a mesma coisa que você faz? Eu tenho certeza absoluta que sim, porque eu lembro quando eu comecei, até minha esposa, nossa, cê gosta de oficializar o povo, né? Falei, não é amor, é um jeito que a gente tem de ajudar. A homenagem a esse cinquentenário da recomendação foi pra mim um reconhecimento da minha profissão ao que nós fazemos em prol a ela, tanto a nível federal, nível de senado, a nível estadual, e isso me honra muito, porque não é fácil, é um trabalho que cê não para nunca, mesmo porque quando você termina um, aparece outro.